De vagabundo que ela gosta, só de envolvido Só vai dar buceta se for pra correr perigo Quer fuder comigo, e com meus amigos Senta pro Vitinho, ciente que ele é bandido Senta pro, senta pro Marcos Vinícius Senta pro Marcos Vinícius, senta pro A gang sempre tá em cima, nunca tá na mão Na mão tá minha pt, pra fazer a contenção E eu, vai com a bunda no chão Vai com a bunda no chão, Marcos Vinícius tá tocando E eu, vai com a bunda no chão Ela me olha e já vê um carro forte Cheio de malote, e ela quer se envolver Sabe que a quadrilha do pai que tá forte Nós manda porque pode, e elas tem que obedecer É que a regra é bem clara, essa é a lei dos vagabundo Se deu pra bunda, a gang vai sentar pra todo mundo Se deu pra bunda, a gang vai sentar pra todo mundo Se deu pra bunda, a gang vai sentar Eu já vi no recado, mulher fica esperta O MD é comendor de perereca Que tinta o MD é comendor de perereca Marcos Inês é comendor de perereca A nossa tropa tá passando e todas elas se interessa E pra ficar com o nosso bonde, elas vai descer com a checa E elas vai descer com a checa E elas vai descer com a checa Tá ligado, né? Oi, que ela vai sentar xereca Vai quicar xereca Vai sentar xereca Que ela vai quicar xereca Tá ligado, né? Que tinta o MD é comendor de perereca Marcos Inês é comendor de perereca